Em 1961, o Instituto Internacional de Teatro criou o Dia Mundial de Teatro, 27 de março. No ano seguinte, Jean Cocteau, poeta, dramaturgo, escreveu a primeira mensagem do Dia Mundial de Teatro. E desde aí, todos os anos, no dia 27 de março, o Instituto Internacional de Teatro escolhe uma grande figura do mundo teatral, escritor, ator, ensinador, para fazer uma reflexão sobre o teatro, que se transformará na mensagem do Dia Mundial de Teatro. Todos nós, nesse dia, temos a possibilidade de sentir que o teatro nos está a oferecer um material de reflexão, e todos nós, com certeza, tivemos um ano em que sentimos que a mensagem, aquela, era a nossa, era para nós. A minha foi em 2005. A sua autora, Ariane Nuskine. Teatro, vem a meu socorro. Durmo. Acorda-me. Estou perdido na escuridão. Guia-me ao menos até uma vela. Sou preguiçosa. Deixa-me envergonhada. Estou fatigada. Levanta-me. Estou indiferente. Sacode-me. Continuo indiferente. Parte-me a cara. Tenho medo. Dá-me coragem. Sou ignorante. Educa-me. Sou monstruosa. Humaniza-me. Sou pertencioso. Faz-me morrer de riso. Sou cínica. Desmonta o meu jogo. Sou estúpida. Transforma-me. Sou má. Pune-me. Sou dominadora e cruel. Combate-me. Sou pedante. Faz troça de mim. Sou ordinária. Eleva-me. Sou muda. Desfaz-me este nó. Já não sonho. Chama-me cobarda ou imbecil. Esquece-me. Lança sobre mim a memória. Sinto-me velha e seca. Faz saltar a infância. Sou pesado. Dá-me a música. Estou triste. Vai buscar alegria. Sou surda. Com fragor. Faz gritar o sofrimento. Estou agitado. Faz crescer a sabedoria. Sou fraca. Acende a amizade. Sou cega. Convoca todas as luzes. Estou refém da fialdade. Fazer romper a beleza vencedora. Fui recrutado pelo ódio. Dá todas as forças ao amor.